Música Fala pessoal, e aí, tudo bom? Hoje eu vim mostrar essa loja aqui, o Olis Ele é um supermercado, uma loja Tem brinquedos com os melhores valores que você pode pensar Coisas pra casa, algumas coisas de comida Produtos de maquiagem, cabelo e etc Então eu vou mostrar pra vocês Se você quer conferir todos os endereços de todos os olhos que tem em Orlando É só acessar o link que tá aqui embaixo Que mostra todas as suas lojas E lembrando que no Viajando Barato pra Orlando Que é o nosso site específico de Orlando Tem inúmeras dicas pra você economizar nessa época de dólar alto, né? Então não deixe de conferir nossas dicas E vamos lá, né? Conferir como que é Esse aqui é um pouco da loja Ela tem bastante produtos interessantes pra nós brasileiros, tá? Então assim, desde produtos de beleza A brinquedos Tem brinquedos como esse aqui, que custa R$7,99 Esse aqui pra criança pintar R$6,00 Esse grandão aqui, ó Bem grande R$25,00 Mulher Maravilha R$19,00 Esse aqui, ó Da... Da carruagem Princesas Disney R$12,99 E é bem grande, tá? Então eu acho que é bem interessante Tem alguns brinquedos excelentes aqui Assim, pra comprar coisas de casa Brinquedos Não tem loja Melhor Ah, e alguns produtos de beleza também Então, vou começar mostrando a parte de brinquedos, tá? Como esse aqui Que eu não sei O que que é isso R$16,00 Uma pichinha aqui Tipo Hot Wheels Em trenzinho R$10,00 E são, ó Brinquedos grandes, tá? Não é coisa pequena, não Vale bastante a pena Tem bastante coisa Tem Minions aqui embaixo Aqui, vamos ver quanto ele custa Os Minions R$7,00 Muito mais barato que no parque, viu? Muito mais barato mesmo A arma Ó, aqui mais coisa de brinquedo Então, vamos continuar Pra saber o endereço dessa loja É só entrar no... No link que eu tô deixando aqui embaixo Em Orlando tem três lojas dessas E elas são diferentes, tá? Essa pista aqui, ó R$20,00 Tudo é muito grande, tá? Os brinquedos Ali tem mais outras pistas É, patrulha canina É, patrulha canina R$13,00 E assim vai indo Olha o dia daqui Isso aqui que é pra você encher de água E tem uns barquinhos de controle remoto Muito interessante R$20,00 Tá o valor é de cima Esse avião aqui, Hot Wheels R$20,00 R$20,00 Esse aqui é um brinquedo da Disney O robô R$20,00 Um kit do Batman R$20,00 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 E aí vai indo Tem bastante coisa interessante Aqui embaixo Tem alguns outros brinquedos A loja é muito grande Muito grande mesmo Uma livre Mais um pouco de coisa que tem aqui A parte de brinquedos aqui É surreal E os valores São extremamente melhores Que o Walmart Tem aqui, ó Sandalinha da Elsa Quanto? R$4,00 Gente, sandalinha da Elsa Da princesa Helena R$4,00 Também Tem, ó Bastante coisa legal Tem algumas outras coisas aqui, ó Mais da Helena aqui Deixa eu ver se tem valor aqui atrás Custa R$8,00 O bonequinho ali diferente Gente, isso aqui é massinha de... Aquelas massinhas de brincar, ó Deixa eu mostrar pra vocês Massinha Essa aqui O valor dela Tá... Tá... Tá free De graça, gente Porque não tem preço Ah, tá aqui Tá R$10,00 Muito barato também E esse aqui E esse aqui Que é um pouco menor também Que é um Lego Que é um Lego Que é um Lego Coisinho aqui do Mickey Então assim, a loja é muito boa na parte de brinquedos Mais barato de brinquedos Mais barato que qualquer outro lugar Tem Barbie aqui também Acho que é um barco que você monta R$16,00 Uau Muito legal Tem muita coisa O que mais coisa do Hot Wheels? Tem bastante gente que gosta, né? De Hot Wheels Ah... Esse aqui custa... R$10,00 Esse carrinho do Hot Wheels Eu já cheguei a ver uma pista Lego Hot Wheels Aqui, ó Gente, isso aqui é muito legal Só pra vocês Muito grande Tá pesado pra caramba R$20,00 Essa pista Lego Hot Wheels, ó R$20,00 R$80,00 No Brasil Os carrinhos é esse valor quase, né? Tão caro que é Mais algumas coisas interessantes Aqui Aqui as Barbies, ó Barbie Veterinária R$20,00 Ah... Essa aqui Barbie Cozinheira R$16,00 Ah... Aqui mais coisa Tem umas outras Barbies aqui Também é cozinheira Vamos ver o que mais tem de interessante aqui Patrulha Canina Tá na moda Aqui esses dias eu via Monster Ride Ride Não sei como pronuncia E aqui, ó Mais boneca Princesa Sofia Tá... R$13,00 Essa boneca aqui Eu não sei se é famosa Tem essa outra aqui É bonitinha Tá... R$13,00 E, ó Tem muita coisa legal Ó Pra quem gosta Da Bela e a Fera R$15,00 Vamos ver aqui Pra vocês verem Tudo muito barato Gente Brinquedo Compensa muito aqui Às vezes pode ser Até mais barato Que Amazon Massinha aqui, ó Dos Minions Pra quem gosta R$8,00 Mais massinha aqui Ó É da antiga loja Eu acho que as lojas não vendem Eles mandam pra cá Essa loja fechou R$8,00 Essa massinha Que você faz assim Mais coisa interessante A loja é formidável, gente Não deixem de passar E pra ver É só clicar no link aí embaixo Do Viajando Barato Pelo Mundo Que é o nosso site Específico de Orlando Olha isso aqui Dos cars R$10,00 Mais uma outra coisa Ali dos cars R$10,00 R$10,00 Muita coisa Dos cars Aqui, ó R$13,00 Ó Esse aqui Bonitão R$20,00 R$20,00 Tem coisa Como a gente Que tá na época Do Halloween Dependendo da época Que você estiver vendo Esse vídeo Você não vai encontrar Coisa de Halloween E Vamos ali Outra parte Que vale muito a pena Coisas de casa Tá vendo Essas panelas aqui É uma febre Aqui nos Estados Unidos Elas não grudam Teoricamente, né Não grudam Aqui a propaganda R$13,00 E é da grande Tá, gente A pequena Custa R$9,00 A pequena E a grande Muito Assim, eu uso Adoro Eu uso aquele Óleo em spray E não gruda nada Eu sempre coloco um pouquinho Que ele é zero caloria mesmo, né As facas Dessa linha Então É muito barato A faca custa R$6,00 Essa aqui Que vem R$3,00 R$6,00 E essa grandona aqui R$6,00 Aqui tem alguns outros produtos Dessa mesma linha Pra você fazer Pães Cadê Quanto que é essa Dos pães R$10,00 Esse aqui Pra você fazer Coisas fritas E tudo mais R$10,00 Aqui tem algum outro Um outro Pra você fazer Browning Já Que ele já vem Cortadinho Perfeito Ali, né Custa R$10,00 Também Também aqui Ó Uma coisa que eu comprei Deixa eu pôr aqui Essa forma aqui Ela custa R$3,99 R$4,99 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 Não gruda Já testei a minha Eu comprei aqui mesmo Que não tinha uma forma Ótimo Não grudou nada Claro que também Untei, né Não vou dar uma sorte Pro azar Dela quadrada Custa R$9,00 Também bonita Aqui também tem um jogo De panela Dela completo Se eu não me engano Custa R$60,00 Aqui tem alguns jogos Ó Não é dessa que não gruda Tá bom Custa R$69,00 Aqui também Você vai encontrar Drone Ó Vamos ver Deixa eu arrumar aqui Pra vocês verem melhor Drone aqui R$29,00 Tem uns outros Menorzinhos ali R$29,00 Também Esse aqui Parece que filma Mas é filma Daquele jeito A qualidade Não sei se é boa R$29,00 Também Ali tem mais algumas coisas Aqui tem mais algumas coisas De drone Cadê? Tem mais algumas coisas De drone também Isso aqui é diferente O que é isso aqui? Pra você brincar também Com a criança R$17,00 Então é isso Vou pra outra parte Da loja E mostro pra vocês Também Mas a loja É muito interessante No geral A loja Ela tem uma parte Excelente Com lençol Lençol Pedredom E assim É barato Os lençóis Tomem cuidado Que eu não sei Se dá bolinha Ou não Se alguém Se alguém comprar Vai me avisando Eu comprei Não deu bolinha Aqui o jogo De panela Daqui Não gruda Vamos abaixar Pra vocês verem R$60,00 Valor Excelente Tem travesseiro Tem travesseiro Tem coxa A loja é gigantesca Tem muita coisa interessante E assim É mais barato Que o Walmart Muito mais barato Tá Quando eu chegar na parte De maquiagens E etc Vocês vão ver Mas lençol Eu não vou me aprofundar Nisso aqui Mas assim Aquele jogo ali R$20,00 É um jogo De toalha Custa Tem a partir de R$3,99 Esse jogo aqui Custa R$18,99 Isso aqui Eu comprei muito mais caro O meu R$30,00 Eu paguei R$50,00 Isso aqui é muito barato Aqui Vamos continuar Tem coisas pra casa Talvez não seja tão interessante Não sei se cabe na mala O que mais tem? Coisas de cozinha Jogo De Talheres Esse aqui R$17,00 Esse aqui Na frente Custa R$30,00 Achei caro Acho que não vale a pena Não Achei caro Esse aqui Então a febre Você usa pra cortar a salada R$6,00 Tem muita gente procurando Isso aqui E aqui tem O valor é excelente Vou continuar Arrumando aqui a câmera Então ó Tem Papo Air Tem joguinho Pra quem gosta de levar Marmitinha Pro trabalho R$10,00 Também Esse aqui Pra escorrer salada R$5,00 Deixa eu mostrar pra vocês R$5,00 Barato Viu? Muito barato Ó Mais brinquedo Tudo ali tem mais brinquedo Gente Brinquedo é o que mais tem Nessa loja Vale muito a pena Comprar brinquedo Máquina de fazer Café Mas é café Americana Que não é aquela Que você põe na cápsula Tá? A R$60,00 Esse aqui ó É muito bom também Muito, muito bom mesmo Vende aí no Brasil Mas aqui ó R$15,88 Formas Pra quem é boleiro Gosta de fazer um bolo Né? Essa aqui Vamos ver aqui R$8,00 Essa aqui E ó Tem um monte de opção Tem aqui Pra pizza E tem em cima Por R$7,00 E vai indo ó Tem muita coisa legal Não vou mostrar tudo Senão vai ficar muito grande Né? Esse aqui ó R$2,99 Eu descobri essa loja Tem uma semana Ó Maravilhoso Maravilhoso mesmo Os valores aqui Pra pegar sorvete Ó Bem diferente esse ó Você pega o sorvete Acho que depois você abre Aperta R$2,00 E muito bonito Esse aqui ó Pão duro Mão de vaca R$5,00 Toda vez eu confundo o nome disso Tem algumas coisas bonitas assim Esse aqui ó R$4,00 Também Tem bastante coisa interessante nessa loja Panelas aqui Prigideira Só vou passar pra vocês darem Passar um olho nelas Ó Tem bastante coisa Vamos continuar ali A loja é grande A loja é bem grande Viu? Cadê? Ó Tem algumas coisas aqui Isso aqui Será que é isso aqui? Isso aqui custa só R$20,00? Uau Ó Tem bastante coisa aqui Algumas coisas não tem preço Não dá pra falar pra vocês Tipo aqui Esse aqui ó R$59,00 Nossa Tem bastante Coisa legal Nessa loja Tem batedeira Liquidificador Esses aqui ó R$20,00 Esses mixers aqui Mais a panela aqui não gruda Tem bastante Tem cafeteira também Tem bastante coisa legal Ó Esse forninho da Oster aqui Ele custa R$25,00 Barato Muito barato Tem panela elétrica Aqui tem esses fornos Black in deck Que tá R$29,00 Também Esse pequenininho Black in deck Ele aqui ó R$20,00 Também Máquina de fazer O Eiffel R$30,00 R$30,00 Panela elétrica Aqui ó Por R$24,00 Panela de pressão Aqui Tem umas panelas elétricas E outras são de pressão Tá? Essas de pressão Estão R$50,00 E aquela de fazer arroz Assim ó R$12,00 Tem bastante coisa barata Essa aqui é a panela de pressão Também Tá R$50,00 Tem air fryer também Se não me engano é R$59,00 R$49,00 É a air fryer aqui Só que eu não sei se é boa Tá gente? A air fryer Se não for boa É dinheiro rasgado Viu? Tem que procurar uma de marca boa Abridor de lata elétrico aqui R$10,00 Aqui tem algumas coisas que eu não vou mostrar Que eu acho que não é interessante Você também encontra aqui Algumas roupas Malas Valores das malas São a partir de R$49,00 Uma loja muito boa pra comprar mala É a de descontos Vou escrever o nome aí Vale muito a pena ver Tem malas até De R$34,00 Da grande Tá? Aqui as malas estão R$54,00 Essas da dura Que assim da grande Cadê? Mostra pra vocês R$59,00 Da média Tá R$49,00 E a pequenininha R$39,00 Então vamos aqui Continuando Tem tapete Tem coisa de Casa de casa Aspirador De pó Abajur Aqui é extremamente barato Aspirador Pra quem quiser comprar Tem aqui Esse aqui Que não é aspirador É um de passar pano R$49,00 Ele solta o vapor E passa o pano Aqui mais um Como eu tô explicando o modelo Muito barato Também Esse aqui R$39,00 Também de passar pano Aspirador Daqueles grandão Pra quem quer Tem de R$59,00 R$79,00 E é daqueles grandão Aqui mostrando eles Vamos ver o que mais tem aqui Legal Ah, pra quem quer aqueles robôs Aqui também tem Robô aspirador Não sei se é bom R$129,00 Uma coisa muito legal Aqui nos Estados Unidos Não sei se funciona Pra essa loja Acredito que sim Tá Você pode comprar Você tem até De 7 a 15 dias Pra devolver o produto Se você não gostar Então você pode comprar Fazer o teste Em casa Principalmente Desse aspiradorzinho aí E ver se ele é bom Tá Tem abajur Esses abajures aí Eu já dei uma olhada Eles saem em torno De 20 dólares Barato, né Tem cama Sofá Acho que isso Pra nós brasileiros Não é interessante O valor não Não é tão atrativo E não dá pra levar Também Se você for ficar Numa casa Vai comprar Coisas pra usar Na máquina de lavar Aqui é mais barato Que o Walmart O TID aqui Custa R$14,99 Se eu não me engano O grande no Walmart Custa R$20,00 Tá Os paninhos estão quanto? Eu estou Doze Ó, tem esses paninhos Assim, ó Cadê? Que é febre Aqui nos Estados Unidos R$12,99 O kit Não sei se está com valor bom Ou não Vamos continuar Tem uma parte De papelaria aqui Que eu não vou mostrar muito Mas assim Muito mais barato Muito, muito, muito Mais barato Mesmo Coisas de higiene Pessoal Cotonete Muito mais barato aqui Essas coisas aqui Pra usar no cabelo Pra fazer Essas coisas aqui Essa aqui R$5,99 E esse aqui R$10,00 Cotonete Esse aqui Vem menos R$2,29 Talvez no Dollar Tree Seja mais barato Tá Essa pasta de dente Aqui eu achei Um máximo Ela é excelente Eu comprei Já também R$3,99 Uma coisa que é caro Aqui nos Estados Unidos É pasta de dente Tá, gente Enxaguante bucal Aqui, ó Igualzinho Esse aqui É a Listerine R$3,99 Também muito barato Comprei Quem não sabe Eu sou dentista Então eu gosto muito Dessas coisas Da parte odontológica Agora Para as mulheres Olhem os valores Disso, tá Pantene De 1 litro 113 7 dólares Pantene Pequenininho Assim, ó Pra quem quer usar Na viagem R$1,19 Pantene Assim R$4,99 Agora Esse aqui No Walmart Custa R$3 Aqui custa R$2,29 Muito mais barato Que no Walmart Não sei muito bem O que que é isso Acho que tem água micelar Custa R$5 O preço normal dele Nos outros lugares Segundo ele Custa R$10 Ó Mais coisas da Pantene Dessa linha micelar aqui Tá com valor Excelente Tem mais algumas outras coisas Aqui da Pantene Tem coisas Johnson Também Ó Johnson Esse aqui Custa R$2,59 Muito barato Também Pra quem for mamãe E agora Olhem isso Gente John Frida No Walmart É R$6 Aqui custa R$2,59 Aqui custa R$2,59 Com R$3,84 Tanto o shampoo Quanto o condicionador O condicionador Tá aqui do lado Também pra quem quiser ver R$2,59 Condicionador E ó Coisas aqui de bebê Muito bom também R$4,99 Pras mamães aí né Que vão trazer os bebês R$3,29 R$2,00 E tem mais bastante coisa aqui Aqui de bebê E Alce R$4,49 O valor é R$6,00 Nos outros lugares Alce Kids Também R$2,29 Aqui mais coisas da John Frida Isso aqui ó É muito caro Em qualquer outro lugar Aqui tá R$3,99 Na Europa é caríssimo isso E o valor normal é R$12,99 Tá? Lembrando Que alguns produtos Desses aqui Não tem validade De cosméticos Tá? Ah ó Esse kit aqui Eu já mostrei uma vez Mostrei no Instagram Esse aqui tá meio Destruidinho Mas devem ter outros novos R$2,79 Ó Tem bastante coisa de cosmético Cotonete E etc Relógios Coisas de papelaria aqui Tudo mais barato Vamos continuando aqui A parte de limpeza Acho que não é muito interessante Não Tem alguns shampoos Condicionadores Não é tão interessante Mostrar isso pra vocês Não O que mais tem aqui? Vamos virar aqui Mais alguns produtos pra quem tiver em casa Pra máquina de lavar também Aqui é muito mais barato Esses cheirinhos aqui também Pra quem gosta Com valores excelentes Mas o melhor lugar pra comprar É no Sam's Club Tá? Lá é melhor Coisas pra cachorro Coisas pra cachorro Que também tem Algumas coisinhas Esses bebedores aqui Pra gato Petisco pra animais também Também tem uma parte excelente Brinquedos Caminha Vamos andando aqui Se eu achar algo interessante Eu paro e mostro pra vocês Aqui M&M's 2,49 O valor normal é 3,79 Segundo eles Esse aqui, gente É vida Vida, 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 vida M&M's De 1,5kg 9,89 Tá? Barato Muito barato mesmo Tem aqui algumas outras coisas Que não é tão famoso Eu acho que talvez não seja interessante Mas o que mais tem legal aqui Vamos ver aqui Tem sucos Bolacha Pra quem quiser levar pro parque Alguns lanchinhos Também não vou mostrar tanto essa parte não Aqui algumas balinhas Pra quem gosta das balinhas aqui 1,59 Tem algumas coisas do Minions aqui Alguns mix aqui Mais algumas outras coisas aqui De comer Ah, me perguntaram se Esses produtos são perto de vencer Os produtos que estão aqui Geralmente estão pra vencer em dezembro E novembro Alguns só ano que vem Então depende muito do produto Tá? Sucrilhos Pra quem gosta 2,99 E aqui tem alguns salgadinhos 2,99 Aqui alguns enlatados Sopa Dá uma voltinha aqui Nessa parte aqui Esse aqui o pessoal falou que é muito gostoso Nunca comi Tá? 4,99 Eu já tinha mostrado no Instagram E o pessoal falou que tá muito barato Muito barato mesmo Alguns molhos aqui Esse molho aqui Não sei de que que é Acho que é vinagre Alguma coisa 1 dólar Aqui você também vai encontrar Alguns eletrodomésticos Ar-condicionado também Livros Mais algumas coisas de café da manhã Você viu que comida Não tem tanto aqui, né? Não tem tanto Mais algumas coisas aqui De produtos cosméticos Uma coisa que eu achei muito barato Quando eu estive aqui Foi isso aqui, ó 3,99 Valor normal é 13 dólares Deixa eu ver esse aqui Esse aqui é um outro 2,99 Custava 8 dólares E ó Tem bastante coisa legal Vale bastante a pena A loja é excelente Excelente mesmo Não deixem de vir aqui Dar uma passadinha É só acessar Viajando barato Para Orlando .com.br Lá a gente tem várias dicas Lojas clearance de Orlando Se você não sabe O que é uma loja clearance Não deixem de ir Porque é assim É mais barato Que qualquer outra coisa Mais coisas da Johnson 3,99 Esse aqui Tá? Vamos dar uma passadinha assim Esse aqui, ó 4,99 E aqui mais coisas da Johnson Pra quem é mamãe Tá trazendo o bebê Vale bastante a pena E você acha que acabou? Tem uma outra parte Só de brinquedos Lá Então Vamos mostrar, né Que é brinquedo É uma coisa cara aí no Brasil E aqui é extremamente barato Então Não sei se eu cheguei A mostrar da outra vez Frozen 20 dólares Mais coisa da Frozen aqui 10 dólares Mais coisa aqui da Frozen 10 dólares Assim É muito barato aqui Por isso que eu tô trazendo, né Viajando barato Para Orlando Numa loja Barata, né Então é isso, ó Rima super legal, né gente? Esse aqui 10 dólares também Aqui tem mais algumas outras coisas Mas o que é isso? Deixa eu colocar em mesa Para o Natal Que custo? Só por curiosidade mesmo 10,99 Xampu aqui é caro Tá começando a ter Algum ou outra decoração Aqui de Natal Mas assim Nada muito significante Estamos no mês de setembro Tá querendo aparecer as coisas de Natal 10 dólares Isso aqui Para você iluminar a sua casa 10 dólares Mais alguns brinquedos 13 dólares Para quem é fã do Star Wars 4 dólares Mais coisa do Star Wars Quando eu vejo que tem algo que apertar Eu aperto mesmo, gente Mas não funciona Não fez nada, não Esse aqui 13,99 E ó Mais brinquedo Aqui Vamos ver o que tem aqui De legal Ah Não é tão famoso Que eu não vou falando Ah, Barbie Ó Essa Barbie aqui Bonitona A Barbie É A Barbie É Edição especial 24 Não sei se esse valor Tá ok ou não Ela custava 39 O valor dela é 24 Tem essa aqui Custa 16 Essa Barbie Aqui Que eu não sei Eu acho que é padeiro 10 dólares Essa outra Barbie aqui 10 dólares Ali tem algumas outras coisas De princesa Da Disney Que eu não sei identificar O que que é Esse aqui da Mulher Maravilha Ó Super legal Bonito 8 dólares Barbie Aqui tem um monte agora Ó Princesa Helena Também tem algumas coisas Dela aqui E vindo aqui ó Mais algumas coisas Da Barbie aqui Continuando Pra quem gosta De massinha né 4 dólares 3 dólares 3 dólares Esse monte De massinha Aqui 7 dólares Esse aqui ó Não sei o que que é Mas é bonito Também 10 dólares Bastante coisa legal Interessante na loja Bonito E barato E assim O que eu tô vendo É que tem brinquedos Desde crianças Pequenas Pra Crianças maiores Arma Pra quem gosta Né Aqui avião Também 7,99 Mais uma parte De brinquedos Quanto que é esse? 8 dólares 8 dólares Esse tanto De animais Aqui 8 dólares Também é excelente A loja é maravilhosa Principalmente Pra quem tem Crianças Os valores Os valores São excelentes E assim Você vai encontrar De tudo aqui De tudo mesmo Aquela lembrancinha Que você tem que levar Pro seu sobrinho Aquele brinquedo Mais legalzinho Você encontra Tudo aqui Tem até robô Aqui ó Esse aqui Parece ser um robô Custa 20 dólares Parece interessante Alguns carrinhos Grandes Aqui também Então assim A loja É muito boa Mesmo Vale bastante A pena Tem muitos Brinquedos Legais Então é isso Espero que vocês Tenham gostado É Uma dica De uma loja Que muitos Brasileiros Estão conhecendo Agora Então você vai encontrar De tudo E um pouquinho Mais aqui ó E ainda não terminei Tem mais Coisa de brinquedo Aqui E assim É tudo muito barato Gente Comparado com Os valores Do Brasil E até comparado Com valores Do Walmart Daqui dos Estados Unidos Aqui é mais barato Mesmo Não deixe de dar Uma passadinha Aqui As lojas Elas não ficam Muito próximas Dos principais pontos Turísticos Mas eu acho Que vale a pena Dar uma passada Aqui Vale bastante A pena E pra você Ficar ligado Nas nossas dicas Não deixe de seguir Sempre O nosso Instagram Viajando barato Para Orlando Viajando barato Pelo mundo Que lá A gente Sempre dá Essas dicas Todos os dias A gente está Visitando Várias lojas Falando qual loja Que está melhor Para vir Qual loja Que não está Indo nos parques Mostrando as novidades Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo E se gostou E tudo mais Compartilha Dá um like Aqui Fala que gostou Tá bom A loja é excelente Não deixem de vir Olha Uma loja Excelente Para você comprar Desde brinquedos Produtos De Cosméticos Coisas para casa E etc